Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para todos vocês. Alguém podia me indicar um remedinho bom para tirar o cheiro de precheca? Por favor, se alguém de vocês sabe um remedinho bom para tirar o cheiro de precheca, por favor avise eu. Preciso de um remédio bom para tirar esse cheiro de precheca, mas sem tomar banho. Preciso de um remédio que não precise tomar banho, só passar o remédio e sair o cheiro de precheca. Por favor, vocês, qualquer um de vocês que souber um remedinho bom, mas bom mesmo para tirar o cheiro de precheca, por favor me avisa. Ajuda eu gente, por favor, ajuda eu. Me indicar um remédio bom para tirar o cheiro de precheca, por favor, avisa eu. Avisa eu, me ajude gente, me ajude. Beijo, estou esperando a resposta de vocês. Beijo, em té, em té, em té. GTIM, todos vocês. GTIM, todos vocês. Todos vocês, GTIM. GTIM.